Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, apresentando a Shinerai SHI-175 Essa treino bem interessante de 175cm cúbicos que poderá dar um pouquinho de trabalho a Honda Braille 160 e a Yamaha Cross 650. E caso vocês ainda não me conheçam, eu sou Ronaldo Oliveira, sejam muito bem-vindos ao meu canal Ronaldo 242. Para vocês conhecerem todos os detalhes dessa pequena notável, assista esse vídeo até o final, deixa aquele like e sem muita enrolação, vamos para o vídeo. Então gente, a Shinerai SHI-175 é uma opção bem interessante que ficará ali entre Braille 160 e XR-190, só que realmente ela terá maior concorrência entre a Braille e a Cross 650. Esse modelinho, que é inspirado na BMW, na família GS, olha só o farol como lembra bastante a GS, tem um visual até bem interessante, o preço dela é o seu maior atrativo. Partindo dos R$ 12.990, que esse é o valor sugerido e sem frete. Em alguns lugares, gente, eu já vi um vídeo dela na rede social, que ela está por R$ 14.990. Ela realmente ficará nessa faixa, dos R$ 14.990 aos R$ 15.990. Vamos então a ficha técnica dela. Ela tem um motor monocilíndrico refrigerado de 175 cm³, potência de 11,8 cv a 7.500 rpm e torque de 1,49 kg a 6.000 rpm. Gente, a potência dela é muito baixa, né gente, é uma potência do motozinho 150, eu esperava que isso fosse um pouquinho mais forte. Mas só que ela tem uma compensação que o peso seco dela é de 145 kg, portanto ela é uma moto bem leve. E o câmbio dela, gente, curiosamente no site da Shinerei não está especificado se é de 5 marchas, não sei dizer se é de 5 ou de 6 marchas. Mas, muito provavelmente, será de 5 marchas. O tanque dela é de 15 litros. Como toda boa a Shinerei, ela usa os dois sistemas de partida, tanto a pedal como a elétrica. Não há muitas informações sobre o sistema que ela usa, mas conforme a regulação aqui do Brasil, com toda certeza, ela usará um freio combinado. Mas não tem lá na ficha, viu gente, o site da Shinerei, falta essa informação, qual o sistema de freio combinado dela. A informação correta é que é um disco na dianteira, calçado com pneu 100, 90, 19 e na traseira, disco também, calçados com pneu 110, 90, 19. As cores que ela estará disponível à venda é a cor preta e vermelha. E aí, tá curtindo o vídeo? Deixa aquele like, gente. Se inscreve no nosso canal, toda semana tem vídeos novos para vocês. Vídeos novos todas as segundas, quartas e sextas-feiras. Me segue também lá no Instagram, no arroba ronaldoveira242. Nas dimensões, ela tem uma motinha bem grande, gente, tem uma dimensão de moto grande mesmo. Ela tem um comprimento de 2,8 metros. A altura dela é de 1,27 metros. A altura é menor de sola, é uma altura até muito boa, de 26 centímetros. E a altura do banco é até bem altinha, de 84,5 centímetros. Ela é uma moto até bem bonita, olha esse motor na cor preta, com esse protetor cromado, né, bem enrocado. Escapamento até bem bonito, preto, né. Uma moto até bem interessante. Logo, eu trarei um comparativo entre ela e a Honda Bros e também com a Cross 650. Bom, gente, vamos lá, a minha opinião. Bom, é, faltou um pouquinho de potência nessa moto, né, pouca potência para uma trail, né, uma moto mais alta. Não sei se essa potência vai fazer falta, não é verdade. Mas tem um ponto positivo que é a concorrência, né. Realmente, quando há concorrência, os preços tendem a cair, né. Antes era só a Honda e a Yamaha. Pelo menos agora nós temos uma terceira opção que pode sim colaborar, o valor baixar um pouquinho, não é verdade. Além de outro ponto positivo que é essa moto, o valor, né, uma moto com preço bem mais acessível do que a Bros, né. Que tá um, tá bem cara, tá na casa dos 22 mil e Cross 150, né, que também tá muito cara, não é verdade. Então, a gente pode olhar sim para essa terceira opção. Conta aí para os meus comentários, o que vocês acham, é uma boa opção ou é uma furada? Então, curtiram a Shinerai SHI 175, uma potinha até bem interessante. Logo, logo, assim que ela aparecer por aqui na concessionária da Shinerai, aqui na minha cidade, eu vou trazer imagens dela para vocês. Tá ok, pessoal? Então, pessoal, muito obrigado por me virem até agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.